Maitê, quem te deu a Rani? É minha Ela é sua, meu amor Você gosta muito da Rani? É Essa é a Joaninha Oi, oi Você lembra que o vovô foi arrumar o carro e tinha um gatinho debaixo do carro bem pequeno? Era a Rani, né? Aí o moço deu a Rani pra você, o mecânico falou, pode levar pra você, menina Você lembra? Uhum Aí você trouxe a Rani E a Rani mora agora aqui na casa da vovó Mas ela é sua Uhum Você gosta muito dela? Um olho que conhece a Rani Meu Deus É sua oelha Qual é a cor dos olhos da Rani? É preto Preto? Uhum É azul Azul Olha aí Ai Ai Minha Rani caiu Ela sai, ela volta Ela volta Você gosta muito da Rani? Não é ela Porque eu fui ela Não consegui ela Não conseguiu? Ai Não consegui Vem aqui conversar com a vovó Você tá na casa da vovó? Eu quero minha mamãe Você quer sua mamãe? E a escola? Eu quero a minha Qual é o nome da sua professora? Tia Miriam Tia Miriam? Uhum Quantos anos você tem? Ois Três 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 Você fez três assim, ó Faz? Três Três Sim, três Isso Três anos Qual o nome da mamãe? Minha mamãe é Erika E o papai? O nome da minha professora O nome da sua professora? Uhum Você acabou de falar Miriam Tia Miriam E meu nome? Eu Eu Vovó o quê? Tia Máila Ah, tem a tia Máila também É duas tias Duas professoras E eu? Como que eu chamo? É Vovó Vovó o quê? Vovó Isa Vovó Isa? Que lindo E o vovô? Não, eu tô conversando Precisa aparecer aqui, ó Nisso Fala Oi, pessoal Eu sou a Maitê É Maitê com S ou com A? Com M Com M, gente É Maitê com M Cadê Maitê? Senta Pra gente conversar Isso Eu não quero meu cheirinho Você quer seu cheirinho? Ela tem um cheirinho, gente Olha A Maitê tem um cheirinho E a unha? Oi Oi Oi, Joaninha Eu sou cocô Oi, oi A Joaninha mora lá nas plantas, né? Essa aqui é de pelúcia Mas a Joaninha mora lá nas plantinhas É a Joaninha da Maitê Olha que linda Olha que doce Ela pula Pula Ela pula Dá tchau pro pessoal Fala tchau, pessoal A Nina com meu Esse Aris O meu É a Nina com meu nariz aqui que tinha Aí eu coloquei um botão Porque a Maitê ficava perguntando Por que que a minha Joaninha não tem nariz? Aí eu coloquei um nariz de botão Né? Ficou legal? Vambora 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 Vambora, Joaninha Conta a história do lobo mau pra ela Era uma vez o lobo mau Foi na floresta? Aham Meu Deus Ele viu o coco O garoto O coco E reca Sério? Aham O lobo mau é mau? Aham O que que ele faz? Ele faz um gai Ele pega criança? Eu Pega O dedo Ela O lobo mau pega criança? Aham Meu Deus Lobo mau Não pega a Maitê não Lobo mau Tá com a trança bonita? Olha Que linda você Meu amor Pela estrada Estrada fora Lobo ao sol poente O cheirinho da Maitê Ela tem um cheirinho Quem aí tem um cheirinho Ou tem um filho que tem um cheirinho? Aqui Então Essa é uma resenha com a Maitê Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Dá tchau pra eles Tchau pessoal Tchau Fala assim Deixa o positivo Positivo Deixa o positivo O like O like Deixa o like Tchau Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau